Música Esse mapa ele é meio estranho né velho, ele é meio ligado, meio, sei lá mano Ele é meio esquisito, ele é meio esquisito, mas vamos lá Vamos lá, nada demais Calma, nada Tá, tá legal, tá legal Full iron, full iron, espada Tudo que eu preciso é um sharpness 1, vale, tudo que eu preciso é um sharpness 1 Ai que susto Calma Beleza, matei Matei Jogo isso daqui aqui Beleza Boa, 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 boa Eu precisava de pelo menos um kit mano, eu precisava de pelo menos um kit Beleza, cheguei no meio Tá Tá, os caras estão brigando ali, os caras estão brigando ali, deixa eles brigarem ali O que é isso? O que é isso? O que é isso? Matei Nossa senhora Aí calma Calma Beleza, ótimo Ótimo Boa, de boa. Ah, tô vendo você aí, filho. Tô vendo você aí, filhão. Mano. Ai, que cara chato, mano. Tá. Tá, ele saiu daqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou puxar nele, vou puxar nele. Porque ele vai estar preocupado com outro cara. Ele vai estar preocupado com outro cara. Aqui, ó. Não. 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 Calma. Calma, 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 calma. Aqui, ó. Agora você volta aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Estratégia do termo estrategi. Do termo estrategi. Boa, Guelmo. Boa. Queria falar que eu gosto muito desse mapa, cara. Eu gosto de mapas com meios grandes, mano. Com meio grande, tá ligado? Eu gosto disso. Vamos ver aqui. Boa, 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 boa. 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 Vamos aqui pra baixo. Preciso de bloco só. Bloco. Beleza. E aqui tem o quê? Uma calça. É só isso que eu preciso, mano. É só isso que eu preciso, mano. É só isso que eu preciso, mano. Beleza. Aqui. Já emenda aqui no meio. Chegamos no meiuca. Chegamos no meiuca. O quê que tem aqui no meiuca? Uma botinha. Uma botinha boa aqui. Beleza. Vou pegar aquele cara despercebido. Vou pegar aquele cara despercebido. Aí houve outro cara aqui atrás. Calma. Calma. Beleza. Matei. Matei todo mundo. Beleza. Beleza. Tô bem. Beleza. Deixa eu ver aqui em cima se tem alguma coisa. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Calma. Tem um baú ali, ó. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Calma. 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 Beleza. Mais um pra vala. Beleza. Calma. Deixa eu ver se tem alguma coisa decente aqui. Não. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Ele tá por esse lado aqui, ó. Deixa eu comer essa carne. Começa a carne. Desse aqui. Caraca. Batendo de costa, filho. Batendo de costa. Que coisa feia, mano. Que coisa feia. Batendo de costa. Nossa. Ali, o cara. Tem um arco. Tenho. Ali, ó. Beleza. Tá. Cadê o cara? Pra onde ele foi? Pra onde ele foi, mano? Ele... Eu não sei não, mano. Pior que eu não tô vendo ele. Pior que eu não tô vendo ele. Eu tô sem maçã dourada, velho. Calma. Deixa eu ficar num lugar alto aqui. Achei. 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 Achei você. Achei você. Achei você. Achei você. Cara, eu tô com medo de ir pra cima dele. E dá merda, velho. Porque ele tá encantado. Ué, não pega, não? Agora pegou. Calma. Minha flecha vai acabar, velho. Calma, 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 calma. Vou fazer o refil aqui, cara. Vou fazer o refil aqui. Beleza. Uma ação dourada e flecha. Era o que eu precisava. Era o que eu precisava. Agora eu vou pegar todos os baús aqui do meio, velho. Um peitoral muito bom. Põe ali pra dentro essas coisas. Beleza. Beleza. Vou vir aqui. Vou pegar esse baú aqui também. Poção de velocidade. Ah, era de Poison. Mas não. Ah, de velocidade é essa. Beleza. Eu já passo. Beleza, passou. Boa. Enderpearl. Enderpearl. Era o que eu precisava. Era o que eu precisava. Por quê? Olha lá. Lá no final. Tá. Daqui a pouco ele vem pro meio, mano. Daqui a pouco ele vem pro meio. Daqui a pouco ele vai vir pro meio, ele vai tomar um sacodão aqui. Beleza. Tá. Eu acho que... Cadê ele? Cadê ele? Cadê o cara? Cadê o filho? Ah, mentira. Mentira. Bom, não conheço esse mapa. Não conheço muito bem esse mapa. Basicamente, o meio dele é estranho, velho. Não sei. Mas beleza. Bom, já viemos aqui com umas coisinhas boas. Aqui... Beleza. Tá. Não vem com armadura, não? Nossa, vem com nada, velho. Vem com nada de Dima, mano. Que deprimente esse... Esse baú que eu vim. Que deprimente esse baú. Tá. Aqui. Aqui. Calma, 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 calma. Ai, os baús tudo voaram, velho. Tudo voaram. Que desperdício. Que desperdício. Nada. Vamos dar um rolê aqui pra cima. Tem baú aqui? Tem um baú aqui. Sério que não vai ter nada aqui dentro? Porra. Sério isso? Será que ela ensina as coisas boas? Porque eu não sei, velho. Porque eu não sei. Eu não conheço esse mapa. Opa, mas tem uma maçãzinha aqui. Que legal. Que legal. Tinha uma maçãzinha aqui. Tá. Eu preciso subir, mano. Eu basicamente preciso subir. Vou subir com isso, mano. Eu vou subir com isso. Danada, não. Ai. Caraca. Ô, que maldito. Vai, pulei, cara. Aqui. Aqui. Beleza. Bata o bubaizu aqui. Tá. Tô ouvindo. Mano, eu nem... Até hoje eu não sei pra que serve essa vara de pescar aqui, mano. Que ela é muito chata, mano. Os caras, tipo, sempre me matam com esse negócio, velho. Não sei pra que serve isso. Mano. Para de encher a merda do meu saco. Para de encher meu saco. Nossa. Para de encher. Sai... Daí. Hum, cara chato. Pula aí. Vai, mano. Pula aí. Sai daí. Toma. Vai. Vai ficar encher o saco. Vai ficar... Vai ficar encher o saco. Tá. Eu vou subir, mano. Que o baú vai... Vai dar refil. O baú vai dar refil. Eu não posso deixar esse cara pegar refil. Então eu posso deixar ele pegar refil. Beleza. Matei. Nossa. Que espada forte dele, mano. Que espada forte. Deixa eu pegar aqui. O que ele tem aqui? Nada. Calma. Cadê a espada? Tem um peitoral aqui. Tá. Vamos ver esses baú aqui. Se tem alguma coisa de bom, mano. Tem flecha, pelo menos. Né, mano? Pegar essa bússola. Caraca, a gente não vai encontrar nada, mano. Cadê esse cara agora? Cadê esse cara agora? Ele deve estar muito mais forte que eu. Não é possível. Pô. Gostei. 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 Vamos jogar fora. Tá. Ahn... Tá ali? Sério que ele tá ali? Tá. O que eu vou fazer? Eu vou... Subir aqui, mano. Vou subir e ele deve estar... Ou aqui no meio, aqui em cima. Ou deve estar... Fazendo alguma coisa, mano. Ah, óbvio que ele tá fazendo alguma coisa, né, Wolf? Sou idiota. Tá. Cadê minhas... Cadê minhas pérolas do Enemar, mano? Ah, mano. Eu perdi, mano. Eu perdi minhas pérolas do Ender, mano. Sério isso? Aqui. Nossa, que cara burro que eu sou, velho. Tá. Vamos subir de novo. Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, meu Deus do céu. Tá. Ele tá ali ainda. Cadê ele? Aqui. Uou. Boa Nossa, eu achei que eu ia morrer pra esse cara agora Meu Deus do céu Os caras ficam nas ilhas, mano, fazendo aquele sharpness 98 Tá ligado? Meu Deus do céu